Eu dei um treinamento aqui, eu dei um treinamento aqui em São Paulo, a última vez eu dei um treinamento ali no City Bank Hall. Tem alguém aqui que estava presente nesse treinamento? Olha gente, tem muita gente que está aqui na frente, tá? Todos vocês já sentavam na frente quando teve esse treinamento lá? Tudo bem, ótima cara, é com o Elton Neves falando, 32 anos, ex-motorista em ônibus, na Rio de Janeiro já há dois anos e meio, com uma vida transformada, porém, grande detalhe de tudo isso, foi um evento que teve nesse tipo de local, onde eu estava no evento do Cláudio Henrique, eu sou um cara que conheço muito para mim com a São Paulo, graças a Deus hoje ele está aqui com a gente no Grand Show. Nessa época que eu estava lá dentro desse evento, eu era o Prata, eu estava lá prendendo com o Cláudio Henrique, explosão total, e uma coisa que identificou muito com ele, que ele é papo correto, que ele tem direção nas palavras dele corretas, e uma coisa que ele fez lá marcou para mim, o evento tinha um horário para acabar, e ele simplesmente parou o evento, mandou para aqui, e ele falou assim, gente, eu estou aqui, se vocês falarem para mim que querem continuar o evento, eu vou continuar, e não tem valor nenhum para mim, o dono do Cláudio Carral se vire, depois eu me acerto com ele, porém eu não vou parar de fazer isso, e ali marcou para mim a determinação desse cara, mostrou que ele faz isso de verdade, de coração, não é mais o que eu digo, e hoje eu tenho a vida transformada nesse projeto, sou muito mais feliz que a Rio de Janeiro, e obrigado por ter ele, de verdade, você está aqui com a gente, e não tem noção da velocidade que eu estou. Meu nome é Rafael, trabalho na Petrobras há 18 anos, e quando o Cláudio veio aqui para São Paulo da outra vez, no Citibank Hall, a empresa me fez de tudo para eu não conseguir sair para vir, e eu perdi o dia da apresentação, só que mesmo dentro da firma, eu consegui mandar uma mensagem para ele pelo Facebook, e do camarim ele respondeu para mim, era questão de honra estar aqui para mim hoje, porque eu comecei só vendo o vídeo, e o que fez eu tomar a decisão de fazer, e várias vezes foi o vídeo do Cláudio, para chegar onde a gente chegou, somos diamantes e vamos à elite, hoje foi o máximo, top! CIDA NÃO! VINHA POR! E o papo é... RETO! E o papo é... RETO! O papo é reto e não tem curva!